Estamos de volta para a Copa do Mundo de 2014, dessa vez no PES 2013 e com o seu barriga no gol. Pague o aluguel! É isso mesmo, fizemos nossa escalação, convocamos nossos jogadores e só deixamos aí o seu barriga para a gente controlar e tentar defender todas as bolas possíveis. Já estamos nas semifinais inclusive para enfrentarmos a Alemanha e quem sabe evitar o 7x1 e de repente conquistar o Hexa diante de Holanda ou Argentina. Se você acha que o Zenon barriga e pesado pode ser o grande talento dessa Copa evitando o 7x1 e trazendo o Hexa para o Brasil, explode, arrebenta, detona esse botão do like. Agora se você não acha isso, deixa o like do mesmo jeito e hashtag vamos para cima, se inscreve, ativa o sininho e bora! Só que temos um problema aqui, manos. Para colocar o seu barriga no PES 2013 não é permitido controlar o goleiro, só foi a partir do 2014. Então vamos controlar o Neymar Júnior e vamos torcer lá para o seu barriga defender todas. Menino Ney já pede essa, já vai encarar o Felipe Lã. Ele tem velocidade e o Neymar é liso aqui no PES 2013, trouxe ela, rolou para a entrada. É no Casemiro que tinha 21 anos, devolveu para o Neymar, bateu para fora! Começamos bem aí no futebol fight. Seu barriga por enquanto não foi acionado e o Ney aqui chegou para fazer o gol. A Alemanha está chegando, vem bola na área, seu barriga no esquema, o Thomas Müller tentou. Lã manda de novo, seu barriga fica com ela. Zenon barriga aí, pesado é o nome inteiro do nosso monstro ali, pelo menos na série do Chaves. E vamos que vamos, já passa, na boa, estou contigo. Dá o tapa para o meio Ney, boa bola aí, vem Brasil chegando. Marcelo apareceu, o Neymar está sozinho na entrada da área, na grande área, agora na pequena. Ele está em todo lugar do jogo. O close é perigoso, mas perdeu. Marcelo lançou o Ney, posição legal, o impedimento, posição legal, Neymar bate! Manuel Neuer defende. Bora Ney, limpa o espaço, dá o toque. É para o Willian, devolveu o Neymar, bate em cima. Voltou com o Willian, Neymar dá opção, ele manda cruzamento direto para o Neuer defender. Filipe Lã levantou, bola, seu barriga fica com ela. Vocês acham que só porque ele é gordinho ele não vai fazer essa defesa? Pulou nela, seu barrigão, grande defesa. 3 de acréscimo, bola de peixinho, o close estava ali. Seu barriga pulou, mas já estava sendo marcado o impedimento. Seu barriga manda para frente. Aí o Brasil pode ter a última bola do jogo, hein? Estamos indo para a prorrogação nesse momento. Ricardo Oliveira toca Neymar, limpou, falta nele! Mas o juizão acaba o jogo. Fim de papo, vamos para a prorrogação. Bora, Brasa. Bora, Ricardo Oliveira está pedindo ali no meio. O Willian é fominha, chegou, tentou cruzar, mandou uma bola estranha. A Boateng rasga, o Brasil brigou, o Brasil perdeu. Tony Kroos sai jogando, sai mal, errado demais. Olha o Neymar, Manuel Noir defende. Chutamos fraco. Willian ganhou essa bola, a prorrogação, todo mundo está cansado. O Neymar tentou. O Ricardo Oliveira me atrapalhou ali na velocidade. Tony Kroos vai ficar na cara do seu barrigo. Olha o perigo, fintou primeiro. Vai de novo, passou, rolou, era para o Miller. O Brasil tira de qualquer maneira. Desarmado. Marco Reus, vamos Brasa, vamos. Mete essa para o Neymar, acaba o primeiro tempo da prorrogação. O Brasil em busca do gol, a Alemanha a mesma coisa. Por enquanto disputa de pênaltis. Seu barriga promete pegar muito. Sei não, hein. Vamos ver qual é. Lateral, bola para o Schurle, de cabeça no Kloos e na trave do seu barriga. O Brasil quase apanha aí na prorrogação. Tem bola para o Neymar, bola atrasada. Ele encara o Gundogan, ele traz para a Meiuca. Trabalha o jogo aí com o Felipe Anderson. Tem o Willian escapando pela direita. O Neymar pela direita agora também aparece. Domina. Vamos lá que pode ser a última chance. O Brasil quase toma. Neymar tenta. Acha espaço. Bora, Ney. Vamos lá que o Miller está em cima. Deu o tapa ali. Tabelinha marota. Vai de novo sobrando com o Braza. O Marcelo está ali. O Neymar está pedindo. O Marcelo tentou a jogada individual. Batida em cima. Vai acabando o jogo. São três de acréscimo. O Brasil pressiona aí tentando roubar essa bola no ataque. Mas não vai dar. Fim de jogo. Zero a zero. Vamos para os pênaltis. Seu barriga é a nossa esperança. Lembrando que eu só controlo, mano, o Neymar. E o Neymar é o segundo a bater. Está com seta para baixo. Assim como o Ricardo Oliveira. Criamos grandes chances. Mas não fizemos. E a Alemanha teve a melhor. A bola que explodiu na trave no segundo tempo da prorrogação. Vai Brasil com o Ricardo Oliveira. Ele, Manoel Neuer. Preparado. Vamos, Ricardo Oliveira. Vai no capricho. Defesaça do Neuer. Buscou ela praticamente no ângulo. A Alemanha pode ficar em vantagem se o seu barriga não pegar. Bora, seu barriga. Bora, seu barriga. Bora, seu barriga. Goleiro de um lado. Bola do outro. Alemanha em vantagem. Vamos agora com o Ney. A gente controlando o Neymar Júnior. Preparou. Ney, 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 Ney. Marbola no meio. Aquela de segurança. Para tentar agora o empate em caso de defesa. Ou bola para fora. Vai Miller. Vamos com seu barriga. Não consegue adivinhar o canto. Mais uma. Goleiro de um lado. Bola do outro. Terceira para o Braza. William. Hoje jogador do Corinthians. Prepara para bater de direita. O Neuer é terrível nos pênaltis. Pegou outra, moleque. Pegou outra. Vantagem da Alemanha. E pode aumentar agora com o Marco Reus. Vai para a bola. Seu barriga. Não consegue pegar uma. Caramba. Pode acabar agora, hein. Se o Brasil perder, acaba. A gente não toma o 7x1. Mas é eliminado da mesma forma nas semifinais. Preparado o Felipe Anderson. Ele e o Neuer. Ele e o Neuer. Bateu finalmente. Deslocando o goleiro. Temos que pegar com o seu barriga, hein. Temos mais uma chance. Seu barriga tem que pegar as duas. Vai o Schurli. Ele e o seu barriga. Não deu. Não deu. Seu barriga não acertou uma. Um canto sequer, mano. E acabou. Alemanha avança para a decisão. Mas pelo menos a gente não toma o 7x1. Tá aí o seu barriga lamentando, cara. São coisas da vida. Tamo junto sempre. Comentem outro desafio aí para o 7x1, para Brasil e Alemanha. Para a gente tentar o Hexa. Aqui a gente criou muitas chances, cara. Mas é meio estranho a jogabilidade do PES 2013 no rumo a estrelato. O Neymar saiu patinando. O nosso personagem controlado foi o melhor em campo. Mas não adiantou em nada, né. Tamo junto. E a Holanda vai para a final com a Alemanha. Diferente de 2014.